Galera, antes de começar o vídeo vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio dos mini blocos. Eu vou ter que fazer uma mini torre com os mini blocos e antes que eu passe você tem que deixar o like. Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo! Aqui, foi, aqui mais um, beleza, e o último e... Parou! Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse a torre comenta like da mini torre. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor do açúcar do segundo algodão doce que eu preparei nesse vídeo. Não sei quem descobre, a cor do açúcar do segundo algodão doce. Vamos lá! Galera, velhote aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios, se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todo dia tem jogos diferentes, tanto de celular quanto de computador, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir é Velhote Oficial, e meu TikTok, Velhote Oficial, beleza? E hoje, pessoal, estou aqui com várias balas de menta, temos chicletes de menta, essa bala aqui que é dura, que tem recheio de chiclete, e esse chiclete aqui também de menta, galera. Então, nós iremos tentar transformar... Deixa eu abrir essa caixa aqui. Transformar esses chicletes de mentas, de menta, na verdade, em algodão doce. Então, a gente vai começar por esse aqui, galera. Nesse aqui, eu não vou colocar açúcar, eu vou só triturar ele, porque como ele é uma bala dura, eu acho que vai fazer algo do doce tranquilo. Já os outros, como são chicletes, eu acho que a gente vai ter que colocar açúcar junto, para poder triturar e ver o resultado final. Então, bora começar. Então, vamos começar aqui, galera, colocando algumas dessas balas, que são, ó, ele é com recheio de chiclete, então, ó, ela é bem dura, né? Então, é como se fosse o Ice Keys ou o House. Então, se o Ice Keys fez, provavelmente essa daqui também faz. Vamos ver, galera. Só não vai fazer tanto quanto a gente coloque açúcar. Mas essa primeira aqui, a gente vai testar só para ver o resultado de como fica sem açúcar. Se não fizer nada, a gente vai acabar colocando também. Eu estou tendo dificuldade de abrir isso aqui. Pronto, ó. Vamos lá. Colocar aí. Deixa eu abrir. Vamos colocar aqui umas 10, tá bom? 10? Acho que tá. 10. Então, bora lá. Vou colocar aqui, triturar e já voltamos. Olha aqui como ficou aquela bala triturada. A gente não colocou açúcar aqui, galera. Ficou desse jeito. Olha a consistência. Parece açúcar verde, né? Mas não é não. Vamos lá. Vamos colocar, vou colocar... Eu tô achando que eu ia fazer bastante. Será? Não sei não. Porque triturou bem. Não parece que não tá assim tão grudento, né? É, vamos ver como que vai ser esse algodão doce aqui. Eu espero que faça a primeira bala meio chiclete de menta aí. Vai! O que você vai fazer, galera? Ó! Tá fazendo! Olha aí. Opa! Tá fazendo! Mas vai ser igual àquele lado. Mas, ó... Olha aqui. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Nossa, primeiro experimento com as balas de menta. Olha o que fez isso aqui, galera. Ficou nesse estilo aqui. Pera aí, vou colocar um pouco mais. Segura aqui que geralmente... Esse é assim quando a gente não coloca açúcar, galera. É pra ficar bem... Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Uma... Duas... Três. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar. Se vai fazer mais e... Vai! Olha lá. Parece que tá fazendo, galera. Olha aí. Aqui fez um pouco. Olha o que virou, galera. Essa bala. Essa primeira bala, na verdade, que é uma bala chiclete. Vamos experimentar. Fez um algodão doce bem ralo. Mas o gosto de menta ficou muito bom. Não ficou? Ficou muito bom mesmo. Ficou forte. Então, esse aqui não fez muito. Agora a gente vai testar o chiclete com açúcar. Vamos lá. Vamos agora com esse chiclete de menta, galera. Que, na verdade, agora a gente vai colocar açúcar. Vou colocar açúcar azul. Pra misturar com o chiclete. Pra ver se vai fazer. Porque sozinho é bem mais difícil do que aquela bala que é dura, né? Essa daqui é chiclete. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui alguns. E vamos ver como que vai ficar esse aqui. Opa! Caiu o papel do outro. Calma aí. Colocar mais alguns aqui. Só mais dois tá bom, né? Tirando. E esse outro. Fechou aqui, galera. Pra gente colocar aqui o nosso último chiclete. Beleza. Vamos lá. Colocar o açúcar azul. Vamos triturar e ver o resultado. Como vai ficar. Certo, pessoal? Tá aqui triturado o nosso açúcar com o chiclete de menta. Vamos ver. Colocar uma. Duas. Vamos lá. Ver se vai fazer agora o cheiro. Tá bom de chiclete de menta. Bora lá aí. Vai. Segundo algodão doce. Olha aí. Agora com açúcar não é possível que ele não faça, né? Ó. Cheiro tá bom. E? E aí, galera. Vamos ver se o gosto vai ficar bom. Desse algodão doce tá fazendo bastante. Tudo que o açúcar não faz, né? É. Então o nosso segundo algodão doce de menta. Vamos ver aqui. Puxando, galera. Vamos experimentar. Pra ver se o gosto vai tá bom. Beleza. Tranquilo. Vamos experimentar. Esse algodão doce aqui do chiclete de menta. Ó. Dentro aqui eu acho que fica mais consistente o chiclete. Vamos ver. Opa. É. Deu pra sentir o menta muito fraquinho, galera. Diferente do outro, né? Diferente do outro, né? Que foi mais forte. É. Esse aqui ficou bem fraquinho, menta. Mas ficou bom, né? Gostei. Agora vamos para o último, que é o de aquele chiclete amarelo que é bem refrescante. Agora, para finalizar, o último chiclete, que na verdade o nome do chiclete é chicletes. E é por isso que a gente chama de chiclete, será? Eu acho que sim, né? Que é a marca, né? Coloca aí alguns. Para deixar bem refrescante. Esse tem que parecer bem refrescante, ó. É. Tem uns pontinhos azuis, ó. É muito forte, se você já provei. Colocar mais, tá bom. Certo. Agora eu vou colocar açúcar verde por cima. Aqui. E. Beleza. Agora vamos triturar tudo para ver como vai ficar. Bora lá. E aqui, nosso último algodão doce super refrescante triturado. Vamos ver se vai fazer bastante ou não, né? Aqui. Pouso e meia. Vamos ver, galera. 3, 2, 1 e... Vai! Vamos ver que vai ficar o último algodão doce de hoje. Olha lá. Nossa, o cheiro está muito refrescante, galera. Esse vai ganhar o primeiro, com certeza. Será? Vai ficar mais refrescante que o primeiro? Acho que sim. Ele está fazendo. Será que vai fazer bastante também? A gente está fazendo aqui. Opa. Mesmo com açúcar, galera. Colocar mais um pouquinho aqui. Espera aí. Segura aqui. Colocar mais um pouco do resto daqui. para a gente ver se vai ficar bom ou não. Vamos esperar parar aqui a máquina. Beleza? Agora é só colocar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Continuando agora. Vamos ver. Vai! Vou girando e pegando. Olha aí. Tá bom, né? Deu para fazer. Grudar um pouco ali. Vamos ver como vai ficar o gosto desse algodão doce super ultra refrescante. Deu para sentir logo no começo. Ficou bom? Esse bem forte, né? Eu preferi mais que os outros. Tu preferiu igual? Gostei desse também. Também? Muito bom. Aprovado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau! Tchau!